Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Hoje eu trago uma troca que eu fiz, uma caixinha que eu recebi com uma troca, uma troca maravilhosa, perfumes que eu queria muito conhecer e aí eu vi uma moça com anúncio nos grupos, do Face, um dos grupos e aí eu falei com ela, fizemos uma troca maravilhosa eu já tinha feito todas as trocas com ela, bem no começo do meu canal foi a primeira pessoa, se eu não me engano foi a primeira pessoa que eu fiz troca e foi uma troca super legal, eu sempre vejo ela nos grupos, ela é bem ativa nos grupos o nome dela é Fernandinha, Fernanda, Fernandinha Pomarico, eu acho que é assim o sobrenome dela e ela é uma pessoa super gente boa e é assim gente, é legal os grupos de perfume do Face a gente encontrava muitos perfumes de um preço muito bom mas assim, pra quem nunca trocou gente, é tomar muito cuidado com trocas principalmente porque assim, quem é novo nos grupos ainda não sabe muito bem, não tem muita familiaridade então tem que ter cuidado com trocas pedir sempre que as pessoas pedir indicações das pessoas quem já comprou com tal pessoa quem conhece, desgrupo, quem já trocou porque assim, volta e meia a gente vê alguns golpes assim nos grupos hoje eu mesma não troco mais assim nos grupos só com quem eu conheço mesmo por causa desses golpes gente ruim tem em todo lugar então assim, já vi alguns golpes algumas coisas assim e hoje eu sou bem precavida a trocar ou comprar com pessoas do grupo tem muita gente boa no grupo tem então, mas tem gente ruim também então a gente tem que ter cuidado pesquisar bastante a pessoa pedir qualificação colocar lá no grupo se alguém conhece se alguém já trocou se alguém já vendeu já comprou dessa pessoa se alguém já comprou principalmente da pessoa né, pra fazer tudo bem seguro e não correr o risco de cair num golpe né e aí eu troquei com a Fernandinha ah, pra quem não não, teve uma pessoa que me perguntou nos comentários quais são os grupos de Facebook como é que faz pra entrar olha, você procura, né faz busca no Facebook tem o tem o tem o perfumado atrás anônimos tem panelinha do PA tem confraria de perfumeiros que eu fico mais ativa é só entrar lá e pedir né solicitar e aí eles vão verificar seu perfil e aí aceita ou não mas geralmente eles aceitam né pra você não aceitar a pessoa né é só se eles desconfiarem alguma coisa de perfil fake ou algo assim mas geralmente eles aceitam então gente a troca aqui foi o que ó nuance gente que eu tava louca pra conhecer os perfumes da nuance né só que assim né pra dar blind eu já falei canso de repetir aqui agora que eu não não sou mais a louca do blind não dou mais blind assim gente tenho que conhecer o perfume tenho que sentir é só do blind perfume agora baratinho porque né se eu não gostar o prejuízo pelo menos foi menor né deixa eu consertar que tá meio torto se eu não gostar do blado o perfume né não vou ter gasto não vou gastar muito então assim né consegui esses dois na princípio ela tava trocando esse né esse da nuance que é o número gente acho que na caixa não tem o número nossa que não tem o número ah 47 esse é o 47 que é o quanto deixa eu ver se tô certo o contratipo do 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 Eileen os frascos são muito bonitinhos né gente a única coisa assim ruim desses frascos é porque são todos iguais né se você comprar muito esse perfume do mesmo né da mesma da mesma marca né assim na hora de pegar né no meu caso mesmo aqui que são dois agora na hora de pegar assim é meio complicado tem que colocar uma etiquetazinha com o nome né pra gente identificar mas o frasco é muito bonitinho né muito mimoso muito lindo gostei do frasco muito bonitinho e a fragrância também eu gostei eu só vou mostrar gente eu não vou fazer resenha agora depois eu tenho eu não tenho o Eileen mas eu tenho um decante do Eileen eu vou né sentir vou comparar e depois eu falo tudo pra vocês o que que eu achei né mas assim a fragrância eu me apaixonei muito boa mas assim eu não assim não tenho nem na cabeça assim lembrança do cheiro do Eileen vou ter que sentir lá o o a amostra que eu tenho o decante que eu tenho né pra recordar o cheiro do Eileen que eu não tô na minha mente agora não não veio assim não lembro do cheiro né mas eu gostei muito bom o segundo aqui é o 19 né que é o contato tipo do Good Girl da Carolina Herrera mesma coisa o o frasquinho né igual esse que eu falo né aí aqui pra identificar vou ter que colocar uma etiquetazinha com o nome senão eu vou me atrapalhar na hora de pegar né mas esse aqui não tem não tem pra onde correr né borrifa assim já sente logo o Good Girl o Good Girl né não tem como não lembrar né o Eileen porque eu não sou familiarizada eu pedi um decante uma moça que eu troquei uma vez pra conhecer o Eileen e aí eu conheci né mas assim eu não lembro do cheiro não veio na minha mente mas o Good Girl assim que eu borrifei né já sei que muito parecido gente muito parecido mesmo com o Good Girl também vou fazer resenha depois e agora gente ai eu fiquei assim quando ela me falou que ia mandar pra mim o Ilia gente olha ela mandou de presente pra mim o Ilia olha que eu tava louca atrás desse perfume mas eu não queria dar blad eu não tô gente eu tô me segurando é assim a gente sabe que a gente tem esse vício de perfume né é meio difícil controlar mas é difícil gente mas no começo quando você se empolga você quer conhecer tudo mas depois quando você é mas se acostumar e saber o que você gosta né qual a fragrância que você gosta o tipo de perfume que você gosta família olfativa que você gosta fica mais fácil você segurar se conter assim pra dar blad eu ultimamente não tenho dado blad e tava louca atrás desse mas eu não queria dar blad de jeito nenhum então ela mandou pra mim ela disse eu vou mandar pra você o Ilia secreto ai fiquei super feliz né lindo 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 gente eu fiquei assim love quando ela me falou isso fiquei sonhando contando os dias e pra minha felicidade o correio demorou pouco ela mora em Minas o correio levou acho que 3 dias pra chegar aqui olha que coisa fofa gente eu só senti uma coisa ele é muito pequenininho eu vi assim nos sites parecia um um frasco maior assim mas ele é bem pequenininho 50ml pequim chico esse aqui eu vou ter que ter um backup porque ele é muito pequeno se começar a usar começar a usar aqui daqui a pouco não tem o mais muito muito fofo eu acho que se essa embalagem fosse grandona ela não seria assim tão mimosa é tão bonitinha assim de perto assim ao vivo é mais bonitinha pequenininha mimosinha assim muito linda e vamos a fragrância né gente já eu já tinha sentido gente muito gostoso dele é tudo isso que falam mesmo gente delícia muito muito gostoso esse daqui eu tenho certeza que vai acabar rapidinho e detalhe ela mandou cheinho foi ó cheio 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 ela mandou pra mim um doce obrigada Fernandinha um beijão pra você amei esse daqui né com certeza eu vou usar muito 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 depois também eu faço a resenha gente tá agora só vou mostrar pra vocês ela mandou mais algumas coisas pra mim ah ela mandou também duas amostras da Nuance o número 16 né que é contra o tipo do Black Excess da Flaco Rabanne e o J'adore J'adore LP depois eu vou testar os dois quando eu fizer a resenha dos outros dois eu faço falo deles também e mandou pra mim também ah que gracinha um brinco e duas presilhinhas ai que fofinho mimoso muito fofo aqui eu gosto dessas coisinhas assim bem mimoso amei e aqui também ela mandou é decantes pra mim conhecer novas cheirinhas né é aqui ela mandou Royal Diamond Intense da Marina de Bourbon o Aura Mugler gente para tudo eu tava dando pra conhecer esse perfume ai gente muito bom ela mandou pra mim o cheiro dele é bem diferente bem diferente de tudo isso que a gente vê por aí muito bom depois eu vou testar e fazer resenha é o Royal da Marina de Bourbon Royal Diamond acho que é assim que se pronuncia não sei gente o Pure Poison pra testar esse aqui eu não conhecia não conhecia quer dizer nenhum deles aqui eu conhecia né conhecia e o o Oman Ralph Lauren acho que é assim né também pra conhecer pra testar pra fazer resenha hum gostoso delícia gente e o que mais tava curiosa aqui é esse mesmo que eu vejo o pessoal postar muito nos vídeos né que é o o Aura Mulher aquele frasco lindo né muito lindo e eu amei o cheiro muito gostoso vou testar ele ainda não testei vexei mas gente que delícia aqui dá pra usar muito que isso aqui né acho que eu não preciso nem comprar o grande se eu gostar mas eu vou usar vou fazer resenha pra vocês depois de todos todos eles né e tô muito feliz com essa chegada amei todos é muito bom quando a gente faz uma troca né eu compro assim que aqui foi no escuro né aqui mas assim eu tava trocando né então eu conheci coisas novas né perfumes novos então pra mim foi super válido estou apaixonada aqui por esses perfumes e vou testar tudinho depois eu trago o vídeo pra vocês tá bom um beijo até o próximo vídeo